Existe a possibilidade da Yasmin Brunet simplesmente desistir do bebê. Ela diz que não precisa passar por isso. Ela nunca precisou viver numa casa com o Davi, pelo que parece, está deixando a menina com pesadelos. Não está conseguindo dormir bem. Se liga nessa, minha gente. Está complicado, hein? Eu não preciso passar por isso. Davi é mulher. Ninguém precisa passar por isso. E outra coisa é que quem anda com ele passa a mão na cabeça. Quem anda com ele é feminista seletiva. Porque se fosse o Bim falando assim com elas, o bonzinho também, o Matheus, é bonzinho seletivo. Todo mundo ali é bonzinho, é sensato, é seletivo. Exato. E eu não estou a fim disso. Gente, vou botar só a bota. Nossa, o choro está grande, hein? Tem um botãozão bem ali do lado e um confessionário. Yasmin, abre o vidro, clica no botão e sai pelo confessionário. Pronto. Já era. Já evita a gente passar uma madrugada votando em você para sair com rejeição. Pronto. Seja covarde. Faça igual Vanessa Camargo. Faça alguma coisa para ser expulsa ou você mesmo desista desse programa. Porque essa participação sua está chula. Olha que loucura. Yasmin Brunei e Vanessa Camargo eram cotadas para serem campeãs do reality show. Na prévia, antes do início do reality show, elas que detentiam as maiores odds, por assim dizer, em questão de protagonismo nas casas de apostas. Cada um real apostado, você tirava um lucro mínimo. Hoje, são as pessoas com menos odds, por assim dizer. Quando você bota um real, você pode ganhar 20 reais, porque ninguém acredita que isso possa chegar até numa final. A gente volta mais tarde com mais vídeos. Se inscreva no canal, ative o sininho e deixa o like. É nóis. Se inscreva no canal, ative o sininho e se inscreva no canal, ative o sininho e se inscreva no canal.